Através desse venho comunicar Para quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu ganho um público manifestar minha indignação Valtar de recúde para quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Mais um show com a qualidade Vivi na gravação O rei dos caritóis Através desse venho comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu ganho um público manifestar minha indignação Valtar de recúde para quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu ganho um público manifestar minha indignação Valtar de recúde para quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Em nome de Tio Aventos Esse é o Raqueiro Genil da Torre Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado Era você em outra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele tiver paz Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele irmão Mais um som com a qualidade E esse bem vinho Gravação aí Bem vinho Gravação aí O rei dos maridões Sem pra das armas Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado Era você em outra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele tiver paz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele irmão Fugir do cavaco Andes e dez Pássaro gravações Estrelas e dez LL Construções Meu parceiro Laércio Tamo junto Minha parceira Aline Monteiro Em nome de Laticínio Batalha A qualidade que vem do leite Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou perder pra namorar E você vai dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra viver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Você pode crer que tudo vai dar certo É barro eu Sou banqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver essa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Uma abelhinha pra fazer o mel Uma abelhinha pra fazer o mel Estrela d'alva vai cruzar o céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo É barro eu Sou banqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver essa vida Morrendo de amor Mais um som com a qualidade Quer dizer Devinho Grava só Devinho Grava só O rei dos paredões Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver essa vida Morrendo de amor Esse é o vaqueiro mais apaixonado do Brasil Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu beijo Do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Mais um som com a qualidade O rei dos paredões Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu beijo Do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 A galera dos paredões Tchau, Roker! Alô, meu parceiro Fábio Soares Autopeças Um abraço do roqueiro Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dias e noites, ações O universo era todo pra nós O que aconteceu Pra você era girassim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonha acordado o segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu diga alô sem respostas Eu diga alô sem respostas Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo E você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Mais um som com a qualidade Bem-vindo, grava só Bem-vindo, grava só O rei dos paredóis Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonha acordado o segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu diga alô sem respostas Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Quando vejo os olhos Ainda te vejo Aqui nos meus lençóis Na boca ainda sinto o gosto Do teu beijo Ficou pensando em nós Esse amor insano Que não faz sentido Maltrata o coração Pouco a pouco eu vou perdendo O juízo De paixão Fotografias espalhadas pela casa Aumentam o meu sofrer A vida é tão vazia Já não faz sentido Onde está você? Eu sei que esse cara Que está do seu lado Não vai te amar Como eu te amei Gostar de alguém assim Se isso for pecado Eu peguei Se eu quiser chorar É por amor Se eu vivo a sofrer É solidão Seu cheiro ainda está no cobertor Seu nome está no verso da canção Foi vaso pra você fugir de mim Difícil foi mentir pro coração Que você foi embora e vai voltar E me tira de verde a solidão Mas eu sou com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Se é pra falar Se é pra falar de amor O vaqueiro mais apaixonado do Brasil Tá aqui Se eu quiser chorar É por amor Se eu vivo a sofrer É solidão Meu cheiro ainda está no cobertor Teu nome está no verso da canção Foi vaso pra você fugir de mim Difícil foi mentir pro coração Que você foi embora e vai voltar E me tira de verde a solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Não quero te mandar Não quero te amar Não quero te amar Não quero te amar Obrigado.